Salve galera, beleza? E bem galera, como vocês sabem, hoje saiu aí o giganto Raptor, aquele carinha ali atrás passeando ali. E bem, hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como Doma também, ensinar o que eu aprendi sobre as habilidades e as funções desse dinossauro aqui no ovo aqui do Ark Survivor, as cenas de beleza? Então, bem galera, o primeiro passo aqui é a Doma. Assim que você avistar o Ninho, você vai ter que achar um lugar meio que seguro pra você tacar o ovo, só que não pode ser muito perto, pois se ser muito perto, ele vai bater em você. Se for muito longe, o filhote começa a seguir ele, que também não é legal pra gente. Eu acho que essa distância aqui tá o suficiente, vai ter que ser no olhômetro, pega mais ou menos essa base aí. E ó, vocês estão vendo que ele já tá andando em direção ao ovo? Então provavelmente ele vai pegar o ovo. Então a gente vai vir aqui, ó, vem no Ninho e aperta o E, e aí você vai ficar sentado aqui. Ele vai demorar um pouco como é aquele ovo. Nesse tempo, o filhote vai começar a pedir algumas coisas. Lembrando que o ovo tem que ser fertilizado, tá? Ó, o filhote tá com gracinha pra mim, ele rodou, é o A. O A que roda. Beleza? Beleza então. Como é single player, né, deu uma porcentagem a mais, eu acho que um bicho nesse nível, talvez no oficial, é, daria, sei lá, um 6%. É, então, outra coisa, galera. Eles vão ficar ali, ele tá ali comendo, tá vendo? Ele tá ali comendo, o filhote sempre faz isso. Ele dá uma afastada e depois volta. Como eu saí do Ninho, ó, ele vai vir me atacar, tá vendo? Você vai ter que fugir nesse caso, né? Então, isso foi porque eu saí do Ninho, tá? Enquanto ele estava comendo. Só que acontece, tá? Vamos explicar aqui direitinho pra vocês. Enquanto ele está comendo, não é infinito, tá? Essa animação dele comendo. Ele fica um tempo ali comendo e depois ele volta pro Ninho. Nesse tempo, você tem que sair do Ninho, jogar outro ovo pra ele. Enquanto ele tá comendo aquele outro ovo, de novo, você vai lá no filhote e começa a fazer a domesticação do filhote novamente, tá? Isso até esse filhote pegar 100% da doma, beleza? E pra facilitar um pouquinho mais pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui exatamente qual tipo de dança que eles pedem, né? Pra você não se confundir um pouco, né? Durante a animação. Bem, se vocês perceberem que ele deu esse girinho aqui, vocês vão apertar a tecla A. Caso vocês percebam que ele dá essa reverenciada, né? Ele baixa a cabeça pra você. Isso quer dizer que você vai ter que apertar a tecla S. E se vocês perceberem que ele, depois de chegar em você, ele começou a bater as asinhas. Lembrando que quase toda vez que ele chega perto de você, às vezes ele bate as asinhas, que ele tá entendendo que você está ali. Não necessariamente que seja esse movimento. Mas vou mostrar pra vocês exatamente como ele bate a asa, né? Que é um pouco diferente do que quando ele te percebe que aí você vai apertar a tecla D. Beleza? Bem, galera, com o Giganto Raptor é importante lembrar que se você tem um bicho 112 e tem um Giganto Raptor 67, você não consegue colocar ele na bolsinha. Porém, se você tem um Giganto Raptor nível muito alto, nesse aqui já tá upado, você pode colocar esse aqui na bolsinha, pois o nível dele é superior ou igual ao filhote, beleza? O Giganto Raptor não pode levar todas as criaturas na sua bolsinha, né? Como, por exemplo, o Carcaro, ele é um bicho que ele não pode levar. Criaturas com um peso muito grande, né? Mas, tipo, muito superior a ele, ele não vai conseguir levar. Mas os que ele leva, ele consegue alimentar na sua bolsa, né? Não alcança aqui o bicho que ele é muito alto, até alcança aqui, ó. Como vocês podem ver, ele vai alimentando aí o bicho. Mas é importante lembrar, ele só vai se alimentar enquanto o jogador estiver montado ao lado da criatura que você estiver alimentando, né? Você ainda vai ter que ficar ali com ele até os 10% pra ele pegar o coxo. Porém, agora você não precisa ficar passando carninha, né? É só botar ele na cestinha, montar no Giganto Raptor e facilmente aí você já vai conseguir começar a cuidar do teu bichinho ali, né? Bem, galera, uma coisa bem útil, é... Ultimamente, antigamente, na verdade, você conseguia trocar imprints dos bichos segurando eles dentro da pokebola, né? Você botava dentro da pokebola e trocava esses imprints. Como vocês podem ver aqui, ó, esse Rex, ele quer andar comigo. Porém, se eu montar no Giganto Raptor, você pode apertar a tecla C e ele vai dar um imprint refresh. E essas marcas que estão aparecendo, é que ele também localiza babies, tá? Todo baby que estiver perto, ele localiza pra você também pegar. Então, como vocês podem ver aqui, ele trocou querendo uma kibble excepcional, beleza? Porém, se eu clicar aqui de novo, não acontece nada, né? Então, você tem uma chance aí de trocar. Se tiver uma coisa muito, muito ruim, aí você troca ou não, né? Você é que escolhe aí se você quer arriscar pegar talvez algo pior para o imprint. Bem, temos também um buff aqui que eu fiquei um pouco confuso. Pelo que eu entendi, como vocês podem ver no canto, é escrito Bonding. Isso quer dizer que ele arrumou alguma caça. Como vocês podem ver aqui, ó, ficou vermelho o bicho. Você tem que caçar esse bicho e matá-lo para você conseguir um bônus Bonding. Seria tipo um bônus de caça. Porém, eu percebi que esse bônus só pode ser usado se o bicho for imprintado por você ou por mais ninguém. No caso, um selvagem também faria esse bônus. Mas se for imprintado por outra pessoa, aparece que o bicho não é compatível com esse Bonding, tá? Aparentemente, também tem um limite, que eu não entendi ainda se ele é grande ou não, tá? De quantos bichos você pode fazer esse Bonding aqui com cada criatura, no caso, né? Então, beleza. Como vocês podem ver, eu estou andando aqui de boa. Já até desceu aquele nível. E agora, ó, eu estava andando por aqui e ficou vermelho de novo. Isso quer dizer que ele escolheu um novo alvo. É só, basicamente, passear até ele escolher um alvo novo. Ele escolheu um comp. Então, a gente vai matar esse comp. Escolheu um bicho mais fácil, né? E pronto. Conseguiu o próximo nível aí. Vamos continuando aqui até ele achar mais um alvo. Bem, agora a gente vai procurar o terceiro alvo. Eu não sei se é quando essa barrinha baixa por inteiro. Eu percebi também, às vezes, que quando aperto esse buff aqui, ele escolhe o alvo. Mas não tenho muita certeza. Ok. Escolhe o último alvo. Até que ele escolheu antes de eu começar a gritar. Então, não dá para ter certeza se aqui reseta mesmo ou não. Mas eu tinha a impressão que, às vezes, quando eu gritei, ele escolheu mais rápido o alvo. Mas aí, testem aí e me diz o que acontece aí com vocês, né? Ok. Então, vou matar esse mó shopzinho. Esse meu aqui é bem fraquinho. Então, aí, ó. Consegui matar. E já deu ali um bônus, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu soltar ele. Remove o adolescente. E, ó. Ele deu 15% de imprint, né? E deu 10% de resistência de dano, no caso, né? Só que essa resistência de dano é até um certo limite de distância entre a criatura vinculada ao seu Giganto Raptor. Então, talvez seja interessante, sei lá, algum bicho que, por exemplo, tira vários hacks, ter esse bônus e levar, né? Um Giganto Raptor no boss. Mas não sei se é tão viável, né? Pra que que a gente vai servir aí esse bônus no futuro? Talvez seja um meta, talvez não seja. A gente vai descobrir aí com o tempo. Detalhe muito importante, galera. Como vocês podem ver, tem um bônus de coração ali no meio. Enquanto você vai fazendo esse processo de você vincular, né? Teu bicho a outra criatura. Ele vai ganhando esse buffzinho de coração. Acho que ele vai descendo como o bônus do Carcaro. Porém, como vocês podem ver aqui, ó. Show Buffs. Ele ganha aqui, ó. 16% de dano e 8% de aumento de experiência. Quando ele faz esse tipo de imprint. Então, além de tudo, o risco que ele já buffa e cuida de bicho e tudo. Ele ainda ganha esse aumento de experiência e de dano enquanto você estiver imprintando outras criaturas aí, né? Fazendo esse buff de ligação. Bem, galera. A última coisa que eu vou falar pra vocês aqui sobre o Giganto Raptor são das penas dele, tá? Acatando o tempo, você pode pegar aqui uma pena, como vocês podem ver, ó. Puxei a pena. Ela entra em cooldown, tá? A pena fica vermelhinha aqui pra depois você poder pegar de novo. Vamos pegar aqui 4 penas, beleza? 4 peninhas. E uma coisa interessante agora. Cada pena vem com atributo próprio. Como vocês podem ver aqui, 3 penas pegaram atributo de fome. E uma pena pegou atributo de vida. Outra coisa também. Aparece aqui, ó. Essa pena tem 61, essa pena tem 61,3, essa pena tem 61,17. E essa pena também tem 61,17. Aparentemente, a pena vem com uma chance maior, dependendo do nível do bicho que você arrancou essa pena, né? Ou seja, se eu vim aqui e tirar de um bicho nível 1, vamos ver o que vai acontecer. A pena veio com 55% de oxigênio. Então, como vocês podem ver, todas as outras penas que vieram de bicho nível maior, teve uma chance maior, né? Nessa efetividade das penas. Então, bicho nível alto ali, que você quiser deixar fora da tua base. Para ir pegando essas penas, é bem interessante também. Bem, como elas funcionam, então? Vocês devem estar se perguntando, né? Vamos ver aqui na cruza. Como vocês podem ver aqui, ele fala que o filhote tem a chance maior, né? De pegar, por exemplo, fome ou pegar oxigênio. Vou usar aqui o Spyglass, ó. Como vocês podem ver, a gente vai bufar fome no caso, né? Esse Rex aqui tem 45 pontos em fome. Esse Rex aqui tem 33 de fome. Então, sabemos aqui que a fome mais alta é 45, ok? Vou fazer o seguinte, então. Eu vou botar aqui na fêmea, tá? Ah, só a fêmea pode receber as penas, tá? Se você colocar no macho e cruzar, não acontece nada. Vou vir aqui na minha fêmea. Vou colocar aqui 3 penas de fome. Lembrando que a maior fome é 45. E vou botar aqui para cruzar. Aqui no meu single está Instacruza, tá? Então, não se assustem. Vou clicar aqui. E já pedi para o Rex parar de botar ovo. Ó, botou aqui 3 ovinhos. Agora, se eu abrir o Rex, tchau as penas, né? Sumiu todas as penas que eu tinha aqui. Então, temos aqui 3 ovos, né? Com umas penasinhas melhores. Eu vou separar aqui esses 3 ovos, ok? E vou tirar mais 3 ovos desses Rex. Vamos tirar aqui mais 3 ovinhos. 1, 2, 3. Beleza? Parou. E agora, eu vou chocar todos esses ovos aqui. E vou deixar em uma fileira separada os ovos que foram com as penas. E uma fileira separada os ovos que foram sem as penas. E vamos ver quantos Rex vão nascer com a fome certa e quantos não vão. Ok, então aqui, galera. Você está chocando desse lado aqui os ovos que não tem pena. E aqui os ovos que tem pena. Agora, vamos ver se realmente essa pena faz muito efeito aí sobre as criaturas. Ok, vamos chocar aqui os que não tem pena. Beleza. É só climar eles aqui rapidinho. O ruim que ficou um em cima do outro, né? Eles ficam meio ruim de climar quando faz isso, desse jeito. Porque eu acho que o bom é atacar um ovinho por vez. Ok, então. Então, vamos lá. Esse aqui. Pegou o 3 e 3, ó. Já não puxou. O outro pegou. Pegou o 45. Parece que dois pegaram o 45, é isso? Ficaram bem juntinho aqui. Mas, pelo que eu vi, dois pegaram o 45 e um não, né? Agora, esses daqui são os Rex. Saíram até um a mais aqui, né? Um acabou vindo o gêmeo, pelo jeito. Que estão com as penas. E aí, será que muitos Rex puxaram o 45 de fome? Será que realmente funciona? Isso é muito bom antes de passar alguns status específicos, né? Quando você quer passar. Então, vamos ver aqui exatamente quantos deles puxaram. Esse daqui puxou o 45 de fome. Esse aqui puxou o 45 de fome. Esse aqui puxou o 45 de fome. E esse aqui puxou o 33. Então, só um desses Rex aqui não pegou o 45 de fome. No entanto, tem uma chance, né? De aumentar 66% a chance. Mas é bem legal, cara. Quando você, tipo assim, pega um dino que você quer passar o mili para um dino que não tem mili. E aí, é muito interessante essa brincadeira aqui de você ficar tirando essas penas. É muito legal mesmo aí. Vai acelerar a genética de muita gente. Bem, galera. Como eu disse aí, hoje é o primeiro dia que saiu o Giganto Raptor. Não sei se tem mais alguma coisa escondida. Porque ele tem muito, mas muita habilidade esse bicho. É absurdo. Tanto de coisinhas diferentes que ele tem. Mas do que eu consegui descobrir foi isso. Se faltou alguma coisa aí, deixa nos comentários. Fechou? E é isso, gente. Se curte esse videozinho, deixa aquele like aí, compartilha e se inscreva no canal. E tamo junto, então. Valeu, falou e fui!